Essa semana uma inscrita perguntou o seguinte Ana, será que vale a pena comprar um canal já monetizado? Em outras palavras, será que compensa pular uma etapa e já começar ganhando dinheiro? É sobre isso que eu vou falar agora Olá meus amores, aqui é Ana Cristina Cruz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E amores, o vídeo de hoje é exclusivamente para responder uma pergunta que eu sei que é dúvida de muita gente Afinal de contas, vale a pena comprar canal já monetizado? Será que compensa pular etapa para já começar ganhando dinheiro? Antes de mais nada, quero dizer que essa pergunta é bem delicada e complexa de responder Pois é importante ter em mente que para você tomar essa decisão, você terá que analisar vários detalhes Como por exemplo, conteúdo e audiência Pois vocês sabem, amores, que ao comprar um canal, esse canal já tem uma audiência e consome determinado tipo de conteúdo Então você deve se fazer o seguinte questionamento Será que eu vou conseguir continuar entregando esse tipo de conteúdo? Eu tenho condições de continuar entretendo essa audiência? Digo isso porque não basta comprar um canal com números É preciso continuar alimentando ele Porque por exemplo, de nada adianta você comprar um canal que falava de futebol E nesse mesmo canal você querer postar receitas Um nicho e assunto totalmente diferente daquilo que a audiência costumava consumir Aí começa um outro detalhe bem importante Pois você comprou um canal pensando em ganhar dinheiro E aqui no YouTube, amores, se você quiser receber pelo Adsense Você vai precisar de visualizações Entendem onde eu quero chegar? Porque se você não conseguir visualizações, de nada adianta ter um canal monetizado Outro ponto é sobre as diretrizes e regras da plataforma Você deve estar ciente de que mesmo que você esteja comprando um canal monetizado Você precisará seguir as regras do YouTube Isso significa que se você postar algo que viole Você corre o risco sério de perder essa monetização Agora imagina você aí de repente comprar um canal por mil, dois mil, três mil reais ou mais Acabar se frustrando por postar vídeos que não deveria E esse é um risco real Pois ao comprar um canal monetizado Você deve saber que ele já tem um histórico Por isso é muito importante que você comece já sabendo o mínimo das regras da plataforma O que é pouco provável se você for iniciante já começando com essa intenção Por isso que é legal o processo, amores Porque durante o processo a gente aprende cada coisa no seu devido tempo Fazendo com que diminua bastante o risco da gente fazer algo errado Mas vamos supor que você já tenha o mínimo de noção Vamos falar sobre outro fator importantíssimo Que é o engajamento verdadeiro Será que os inscritos deste canal que você está interessado em comprar são de fato inscritos reais? Pois o que mais tem hoje em dia, amores, é compra e venda de inscritos fakes Ou até mesmo de visualizações e horas Então antes de tomar qualquer decisão, certifique-se que estará comprando algo genuíno Pois só assim você terá mais garantia que o seu trabalho dará certo Então considerando todos esses fatores que eu já falei aqui Você acha que você vai conseguir fazer uma boa transição? Você vai conseguir continuar entregando o conteúdo que a audiência está acostumada a assistir? Outra coisa, você já fez algo parecido? Tem alguma experiência determinada nessa área? Sem atender positivamente a esses questionamentos, eu não arriscaria Mas é claro, vai de você analisar Será que vale a pena gastar uma grana para tentar ganhar uma grana? Por isso que eu falei no começo, amores, que é um assunto bem delicado Então para resumir, eu diria que não tem uma resposta certa ou errada É como uma aventura com escolhas legais para fazer Mas eu quero saber a sua opinião, vale a pena ou não? Deixa aqui nos comentários que vai ser bem interessante Espero ter ajudado vocês com essa questão Eu sei que todo mundo já gostaria de começar na plataforma já ganhando dinheiro Mas é super importante a gente entender e respeitar cada etapa Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal Deixe o seu like e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo Combinado, amores? Beijão e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau